O Sal e o Rei Num reino nem tão distante, havia um velho rei que tinha três filhas muito belas. Certo dia, o rei perguntou a cada uma delas, Quanto você ama seu pai? A mais velha foi a primeira a responder, Quero mais a meu pai do que a luz do sol. Em seguida, a irmã do meio respondeu, Gosto mais do meu pai do que de mim mesma. A mais jovem foi a última a responder, Quero-lhe tanto como a comida quero sal, meu pai. O rei achou estranho aquela resposta, E entendeu que sua filha mais nova não lhe amava quanto as demais. Decidiu que ela deveria ir embora, que não poderia morar com eles. E expulsou a menina do palácio. A jovem princesa ficou muito triste, E nem pôde se despedir das irmãs. Andou por muitos caminhos e riachos, Até chegar ao castelo de outro rei. Chegando lá, pediu um lugar para morar, E em troca seria a cozinheira do palácio. O rei aceitou, e assim ela continuou, Cozinhando e morando no novo castelo. No dia seguinte, a princesa fez para todos, Uma grande panela de guisado, muito bem feito. O príncipe do castelo serviu-se, E quando levou a colher à boca, Quase engoliu um anel de ouro. Irritado, perguntou a todas as damas da corte, De quem era aquele anel. Todas as mulheres tentaram colocar a joia no dedo, Mas não servia em nenhuma delas. Chamaram a princesa cozinheira, E nela o anel encaixou. O príncipe se apaixonou pela jovem, E notou que aquela joia, Só poderia ser de alguém da realeza. Imaginou que a moça era de família nobre. O príncipe passou a espiar a princesa, Porque a jovem cozinhava somente as escondidas. Foi quando ele a viu vestida em trajes nobres, E soube que ela era a princesa. Chamou o rei, seu pai, Para que ele também visse. O príncipe pediu a mão da jovem em casamento, E o rei deu licença para os dois casarem. A princesa impôs uma condição. Ela queria cozinhar o jantar da festa de noivado. O rei disse que tudo bem, E assim aconteceu. No dia do noivado, Muitas rainhas e reis foram convidados. O pai da menina, Que a expulsou de casa, E suas irmãs também foram à festa. Na hora do jantar, Todos estavam servidos e comendo à mesa. Mas a princesa decidiu não colocar sal no prato de seu pai. Os convidados se esbanjavam com o banquete, Mas somente o pai da princesa não comia. O pai do príncipe estranhou e perguntou, Rei amigo, Por que sua alteza não está comendo conosco? O rei respondeu, Sem saber que se tratava do casamento da sua filha. É porque a comida não tem sal, Cara amigo. O pai do noivo ficou furioso, E pediu que a cozinheira viesse explicar, Por que o prato do rei amigo não estava saudado. Veio então a jovem princesa. Quando seu pai a viu, Reconheceu a filha, E logo confessou sua culpa, Muito arrependido do que havia feito. Ele pediu desculpas, Por não ter percebido, Quanto era amado pela sua filha. Lembrou que a moça lhe tinha dito, Que lhe amava tanto, Quanto a comida quer o sal. E redimiu-se em frente de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.